Na tarde desta terça-feira, tarde e noite de terça-feira, o Cícero Rafael Moreira de Jesus, de 29 anos, conhecido tatuador aqui na nossa região, acabou morrendo a colidir seu veículo em um animal que estava solto na pista. O incidente aconteceu na região da Vila Piripiri, localizada na Gadelha, no distrito do Gadelha, às margens da CESAR 060, e aqui interliga a cidade de Iguatú ao município de Vaz e Alegre. Segundo relatos, o Cícero Rafael colidiu a motocicleta com um cavalo que estava solto na pista. O impacto foi fatal, tanto para o tatuador quanto para o animal que morreu no local. E apesar dos esforços dos socorristas, o Cícero Rafael não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes de ser transferido para a região do Cariri. A vítima não estava sozinha no momento do acidente. Já vinha uma outra pessoa na moto, de nome não divulgado pelas autoridades, e esta pessoa sofreu ferimentos leves e está recebendo tratamento no hospital regional da cidade de Iguatú. Portanto, ainda à noite de ontem, o Cícero Rafael Moreira de Jesus, de 29 anos, esse tatuador, perdeu a vida neste acidente de moto na zona rural aqui da cidade de Iguatú, na tela da rede social do Guilherme. A imagem do veículo envolvido neste fato. O Cícero Rafael Moreira de Jesus, de 29 anos,